Toma, toma, toma Bota o pé nas malucas porque elas são loucas Eu parto pra gandar, eu puti a noite toda Mas ela descobriu e veio atrás de mim Mas ela descobriu e veio atrás de mim Amor, tu brigou, achou que eu ia ficar assim Amor, tu brigou, achou que eu ia ficar assim Eu fui pra Colômbia só pra esparem sem um pouquinho Eu fui pra Colômbia só pra esparem sem um pouquinho Eu fui pra Colômbia só pra esparem sem um pouquinho Eu vou fugir dela, eu vou fugir dela Hoje tem bailão é roça, 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 roça na PPK Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma E aí, chique, faga E aí, chique, faga E aí, chique, faga Toma, toma, toma E aí, chique, faga Toma, toma Bota o pé nas malucas porque elas são loucas Eu paro de fagandá e eu puti a nois toda Mas ela descobriu e veio atrás de mim Amor, tu brigou, achou que eu ia ficar assim Eu fui pra Colômbia só pra esparcer um pouquinho Eu vou fugir dela Eu vou fugir dela Hoje tem bailão é roça Toma, roça, roça, roça na ptk Toma, 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 toma Roça, 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 ptk Toma, 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 toma Roça, 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 ptk Toma, toma, toma Roça, 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 ptk Roça, 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 ptk